Seja bem-vindo ao canal Cosma Games, eu sou o Dmitry e vamos conhecer hoje Accelerate. Já vai dando like, se inscrevendo no canal e clica no sininho de notificação. O jogo tem esse modo de expansão também que o pessoal mandou pra gente aqui, mas a gente vai testar o modo clássico do Accelerate. Você tem que acelerar e não pode derrubar o ovo do carro. Eu não sei se esse negócio azul é o caminho. Ah, conseguimos. Next. Já gostei, hein? Achei um jogo divertido, jogo rápido, divertido e tem um monte de zoeira. Vai ter um monte de zoeira. Ah, derrubamos o ovo. Aí você tem que dar R pra recomeçar. Cuidado com o ovo, né? Se for para o nosso ovo, a gente tem que tomar cuidado, né? Aí, chegamos. Beleza, next. Tem o tempo do Dev, né? O Dev fez em 30 segundos essa fase. Ai, que ruim. Calma. Olha, gostei muito da... Olha, e ficou o ovinho. O ovinho que você derrubou fica lá. O que é esse Tetris? Não entendi. Coelho. Coelhinho da Páscoa. Não estou entendendo o que é esse negócio. Na pista. Na hora da curva, é melhor você soltar o acelerador e só virar. Ela é bem arcade. Bem agradável o jogo. Gostei. Accelerate. Uh! Olha, muda o carro. O Dev fez em 45 segundos essa fase. Ah, mas que ruim. Nossa. Não, vamos com calma. Vamos com calma. Vamos... Zoar a bagaça, né? Com uma musiquinha animada aqui. Eu joguei animado. Joguei animado. Oh, adorei esse jogo. Nossa, muito agradável. Cuidado aqui. Aqui é perigoso. Nossa, agora tem... Tem essa... E essa fase tem dois caminhos, né? Que medo. Que medo. Ai, consegui. Magavilha. Next. Olha, um monte de troféu. Eu adoro ver... Uh! Coelhinho da Páscoa que traz isso pra mim. Um ovo, dois ovos, três ovos, assim. Vamos lá. O Dev aqui fez 25 segundos essa fase. Vamos ver quanto que a gente faz. Ah! A curva é difícil. E essa subida também é difícil. Nossa, que jogo bacana. Muito bacana. Pra jogar com controle também. Tava jogando com teclado. Vou com controle pra ver como é que é. Bom, também. Uh! Ah, gostei desse jogo. Eu gosto desse gráfico low-poly também. Acho simpático. O nosso gol é 25. Acho que não vai dar. 25 segundos. Isso! Você tá maluco? Loopy? Como assim? Mas não... É sério que vai ter loop? Esquece. Esquece. Eu já agora fiquei com desespero, né? Tô perdendo antes até do loop. Pelo amor de Zeus. É muito difícil. Como que a gente vai passar aquele loop? Não, loop é sacanagem. Loop é sacanagem. Olha aí. Você tá maluco. É isso. Vamos ser rado então, né? Mas é um jogo bem divertido, hein? É bem divertido. Você conseguir passar pelo loop, você vai ficar feliz. Tentar mais uma, vai. Só mais uma, hein? Então a gente pode mostrar a expansão lá também, que o pessoal mandou pra gente. Vamos ver. Você tem que ir um pouco pro lado aqui, ó. Aí! Não dá! É sério. O negócio caiu. O negócio caiu e voltou. Ah, muita sacanagem. Aí ficou muito difícil. Ficou muito difícil. Nossa, tem um alvo aqui. Ah, meu... Calma. Vamos devagar. Não adianta se afobar. Se afobar, você perde. Ah, é só pra encerrar, hein? Vamos aqui mais essa. Depois a gente mostra a expansão, que é na neve, se eu não me engano. Eu não sei se é gelo ou neve, né? Pra quem não sabe, não é sinônimo gelo, não é sinônimo de neve. E neve não é sinônimo de gelo. Quase! Aí conseguimos. Ah, quase conseguimos o dev aqui. Nossa, véio! Sacanagem. Vamos agora pro Winter Expansion. Vamos lá. Tamo aqui na neve. Eita, ferro! Ah, mas é bom, hein? É um joguinho agradável, de relaxamento. Que gosto. Joguinho de relaxamento. Olha a nevinha no... Aê! Então, afinal, não explode o negócio. É isso. Tá muito bacana. Muito bacaninha. Olha, não tava esperando nada pra esse jogo, mas agora me diverti. É um joguinho casual, simpático. É aquele estilo de jogo que você termina uma fase. Ah, só mais uma fasezinha, vai. Só rapidinho. Porque como é tão rápido, né? Você pensa, você... Ah, só mais uma aí, ó. Rapidinho, já era pra terminar e fiz uma mais uma. Tá vendo? É um joguinho simpático. Joguinho simpático. Às vezes, é um joguinho pra gente espairecer, pra relaxar, só, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Trazer coisa diferente aqui pra vocês. Isso é pra acertar ou não? Não. Trazer coisa diferente. Às vezes, a gente traz uns joguinhos mais casuais, assim, tipo esse. Joguinho agradável, simpático, pra relaxar. E é isso. Lembre de dar um like aí pra gente. Se inscreve no canal, se ainda não é inscrito. Clica no sininho de notificação pra receber as novidades. Olha, tem uma caixa lá, peraí. Eu quero ver o que tem aqui. O que é isso? É explosive. É um extra que ganhamos um troféu. E valeu, pessoal. Tô enrolando aqui pra ver se faço mais uma fase. Vamos terminar essa fase, então? Vai, vamos terminar essa fase. Vamos terminar. O recorde dessa fase é 17. Estamos em 12. Já não deu o recorde. Tudo bem. O importante é terminar a fase. Nossa, como uma pessoa conseguiu 17. Nossa, difícil. Mas é isso. Muito bom. Muito simpático. Espero que vocês tenham gostado. E valeu, pessoal. Já falei, né? Pedir like, me indiguei like, se inscreve e passa pra frente. Passa pra frente os vídeos do nosso canal aí. Quanto mais a gente alcançar, mais legal, mais conteúdo vocês vão ter também. Beleza? Valeu, pessoal. E até a próxima.